E aí galera, tranquilos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste delicioso canal, Anchester aqui, Apex Legends, novamente para falarmos da temporada Ressurreição, desta vez com o nosso veredicto a respeito da experiência como um todo sobre a temporada atual. Bom, ontem eu havia prometido para vocês este vídeo, na verdade o vídeo já estava pronto, por isso eu consegui cravar para a data de hoje, onde eu pretendo passar não só a minha participação e experiência de como está sendo a Season Ressurreição, como apontar também alguns erros e acertos sobre a tal Season. Este vídeo vai com certeza dividir muito opiniões, e eu estou preparado para isso, pois há um fator chave que a gente vai comentar muito em breve, aonde vai ser o pivô de toda essa bagunça e reclamação também da comunidade e também da divisão de opinião. Vamos começar, no entanto, com os acertos, uma vez que eles são a minoria, pelo menos ao meu entendimento. Vou começar pela rework do Revenant, que foi mais que um sucesso, quase que descartável esse comentário, mas enfim. O novo kit dele fez de uso ao personagem e ficou bem alinhado com a Lore, um Wonderbot extremamente intrigativo e que agora conta com habilidades para não só perseguir as suas presas, como também ter um boost gigante no HP ou no escudo, na proteção, em situações de 1v1 e até para o 1v3. Certamente um personagem bastante divertido ele ficou e que combina a diversão com a sua usabilidade. Eu me arrisco a dizer que esta rework foi até melhor que trazer propriamente uma lenda totalmente nova ao game, uma lenda exclusiva ou estreante para a nova Season. Uma outra mudança que hoje, depois de duas semanas, eu consigo ver como um acerto, e isso com certeza vai dividir muito a opinião da galera, seria a respeito das SMGs. Diminuir o strafe em 20% em teoria pareceu lá no início da Season para Nós a coisa mais bizarra e as SMGs tinham um peso muito exorbitante, mas nada como o tempo para a galera se acostumar e tudo voltar ao seu eixo. Eu vejo isso como uma vitória porque o cenário da Weapon Pick Rate estava muito voltado para as SMGs até a Season passada. Eu já trouxe essa observação para vocês algumas vezes, inclusive ontem a gente comentou em nosso vídeo, a partir do momento em que a galera preza em utilizar SMGs e Shotguns, SMGs e Pistols, SMGs com outras SMGs no combo padrão de armas, aí sim tem alguma coisa de fato errada na distribuição dos stats dessas armas. Inclusive por essa ascensão das SMGs estarem tanto em evidência que a galera do mouse e teclado se viu ainda mais em desvantagem, para brigar de curta distância contra a galera do controle e com uma SMG. É quase que iminente a desvantagem diante da assistência de mira e também da força natural das SMGs, imobilidade e enfim. Especialmente na temporada passada quando a gente tinha a Prowler extremamente poderosa, eu acho que ela nunca ficou tão forte assim em ground loot, na verdade eu acredito que nem quando ela estava no Carpegg eu cheguei a fazer essa observação. Agora lembrando quando a gente fez a cobertura dos patch notes da Season Passado, eu havia dito para vocês que nem quando ela se encontrava no Carpegg, ela estava tão forte quanto a versão do ground loot. E agora que ela foi para o Carpegg, ela está ainda mais forte que a versão da Season 6 ou Season 7, não me recordo agora, mas ela está muito, muito forte, cara. 16 pontos de dano para uma SMG, a gente tem a LMG que nem faz isso, tá ligado? Então uma SMG, mesmo que seja uma PDW, poxa, está errado. Tem alguma coisa muito errada na distribuição dos stats das armas do Apex. E também a gente tem R99 com esses stats anteriores à disposição. Isso, claro, estou falando da Season 17. A respawn foi clara, falando do acerto, ela foi clara em não querer nerfar o aim assist até o momento. Isso mexe em todo o ecossistema do jogo e iria agredir bastante a gameplay direta de cada um, embora eles não descartaram 100% a possibilidade, já que este nerf do strafe das SMGs foi uma tentativa para dar uma freada nessa dominância da classe. E eles forçaram tanto isso que colocaram a melhor SMG no drop, que foi o caso da Prowler, e a R99 foi extremamente nerfada. Só que vai chegar uma hora onde a Prowler vai precisar voltar para o chão e também a R99 vai precisar receber um buff, porque se ela está tão fraca assim, o pessoal vai usar a CAR, o pessoal vai usar a própria Volt, né? Outras SMGs, a Alternator, que agora está com o Disruptor Round. Então o ciclo habitual do Apex é assim que se desenrola. E a respawn perde muito a mão disso quando eles ainda forçam uma filosofia arcaica que não funciona mais para os dias de hoje e que desde a época da Infinity Ward, o Live Balance desse estúdio peca muito nessa questão. Se está muito bem escolhido, vamos nerfar diretamente. Se é pouco escolhido e pouco utilizado, vamos buffar e mandar para patch de cliente. A indústria não funciona mais assim, as mudanças hoje exigem mais atenção, do contrário, uma outra arma ou outro item acaba substituindo, que é o caso da CAR, que agora todo mundo está usando a CAR. As pessoas ainda continuam utilizando o R99, mas vai chegar um ponto que se eles continuarem nerfando o R99, a ascensão da CAR vai ficar muito grande, a ascensão da Volt vai ficar muito grande. E aí, não vai ter como nerfar porque senão vai estragar uma classe inteira. Só que mesmo com essas considerações, eu vejo que a tentativa de nerfar o strafe das SMGs, eu não estou falando do nerf direto de cada um, tá? Tipo, nerfar uma arma, nerfar outra. O strafe da classe ser nerfado deu bastante certo. Hoje, pelo pick rate oficial, as pessoas estão utilizando 17% mais Assault Rifles e 7% mais LMGs. No entanto, a gente sabe que esses 7% das LMGs é devido ao buff da Spitfire, que diga-se de passagem, ela ficou bem decente, uma arma quase muito boa. Agora você consegue acertar os tiros com a Spitfire. Então, tudo isso é somado para a tentativa da respawn em diminuir a força das SMGs e assim equilibrar o game para todos os seus respectivos públicos. Fora que depois de duas semanas, a mesma galera que jogava muito bem e era viciada na CAR e na R99 ainda estão utilizando muito bem essas armas. Como eu falei, é mais uma questão de habituar a este 20% menos do strafe. É claro que nem tudo são flores para essa temporada. Na verdade, o que a gente tem menos aqui são flores e coisas boas, né? Já que a quantidade de erros absurdos e a insistência nada inteligente foi o que resultou no incrível número de 133 mil jogadores a menos nessa temporada. É um número muito expressivo para uma season que estava com um hype muito grande sobre o Revenant e também as mudanças de Storm Point. Já já a gente vai falar disso. E no final das contas, o Revenant talvez foi o único elemento, né? O que está carregando e o que consegue segurar ainda o pessoal para este início de temporada. Já que a gente não tem mais nenhum outro atrativo no momento para seguir jogando. Se levado em consideração o que deveria significar o início de uma season. E a gente está ainda no início, cara. Passou-se duas semanas. Apenas duas semanas. Mas a sensação que fica, pelo menos a que eu sinto, é tipo, nossa, eu não vejo a hora dessa temporada acabar. Não era para esse sentimento estar pairando nas pessoas. E felizmente, né? Para não pagar de chato aqui, eu sei que eu não sou o único. A começar pela rotação de mapas, que talvez seja a mais fraca que a gente tem, né? Especialmente para o modo ranqueado, onde os dois melhores mapas da ranqueada ou para ranqueada foram colocados em volta, estão em cofre, né? E isso eu realmente não entendo o porquê. O pessoal de casual odeia Broken Moon também, mas desde novembro do ano passado, toda rotação de mapas tem Broken Moon. Com exceção daquele breve início da season 17, onde nós tivemos World's Edge, Olympus e King's Canyon. Mas essa rotação também ficou, tipo, um mês. Só eles logo tiraram e colocaram Broken Moon de novo. E falando em mapas, ninguém entendeu caralhos do que eles fizeram com Stormpoint, cara. Pela primeira vez na história do Apex, eles anunciaram teasers para grandes mudanças de map update, que no caso foi os teasers de Stormpoint, e a forma como foi vendida tanto a lore quanto mudanças em forma do próprio teaser deixou muito pessoal com grandes expectativas que foram todas ralo abaixo. Eles não falaram nada do que aconteceu com Stormpoint. Aquele monte de teasers de tornados e furacões não explicaram nada. Foi bastante sacanagem eles terem vendido pra gente uma ideia de um map update e não cumprirem com o que foi apresentado. E eu entendo que eles, em momento algum, confirmaram, né? Eles vieram a público falar, poxa, a gente vai mudar Stormpoint. Eu entendo isso. Eles realmente não afirmaram em lugar algum. Só que a própria Respawn criou este costume com a sua comunidade, né? De hypar e entregar teasers pro pessoal já esperar pelas grandes mudanças de um mapa. É uma ação que eles sempre fizeram, tanto pra marketing quanto pra hypar o pessoal para o que está por vir. Desde a Season Zero foi assim, se você analisar os teasers adicionados. E como dito, pela primeira vez, eles venderam a tal ideia de que haveria um grande map update e isso não aconteceu. Eu não sei se isso é todo ruim, de todo ruim pra vocês, mas pelo menos pra mim foi bem desagradável e muita sacanagem essa ausência de conteúdo praticamente apresentado. Pode ter sido um dos fatores que fez boa parte do pessoal não querer jogar no início dessa Season e eles não vão voltar atrás com um evento de coleção, evento de skins e bundles promocionais, galera. Eu já falei pra vocês algumas vezes, skins não são conteúdo. Skins não trazem jogadores pro Apex, nem todo mundo tem dinheiro pra gastar no game. Essa receita de bolo de outros jogos não funciona para o Apex. E além da rotação péssima de mapas, falta de inovação, falta de features e de lançamentos, falta de map update que eles, entre aspas, prometeram. Eu não vou falar que prometeram pra não ficar fora da curva, né? Que eles apresentaram e não cumpriram. Nós tivemos ainda, claro, a questão do pareamento e do matchmaking. E isso é, de longe, o que mais está deixando a galera empotecida com o estúdio. Que, na verdade, essas mudanças não começaram na estreia da nova temporada. Se você tem o costume de jogar já com amigos e squad fechado, talvez você não tenha sentido tanto essas mudanças, já que o pareamento pra quem joga de time fechado costuma ser mais acirrado, mais disputado. Porém, pra grande maioria do pessoal que se aventura no modo solo... No modo solo... Que joga solo, que nem isso o jogo tem, não tem o modo solo. Pra alguns, o jogo ficou injogável. Se você abrir o Reddit oficial do Play Apex, se surgem 100 posts novos por hora, pelo menos 20 posts é do pessoal reclamando do matchmaking. E de todas as formas possíveis, essa galera está reclamando do matchmaking. E eu ouvi muito nesses dias os seguintes argumentos. Agora sim o Apex está uma beleza. Pareando os tryhards contra outros tryhards. Tô gostando muito da nova season com isso. E beleza, cara. Eu concordo com você 100%. Faz sentido total tryhards serem pareados contra outros tryhards. Eu fico muito feliz que as pessoas estejam gostando dessa temporada. Só que, na prática, não é assim que funciona. Se é pra parear a galera tryhard contra outros tryhards, eu não vejo razão alguma pro pessoal ficar reclamando de que ambos os aleatórios que caem no time deles são level 5 e level 20 em quase todas as partidas. Isso também acontece comigo. O meu problema com o game é esse, cara. Eu acredito que muitos de vocês também. No matchmaking, só parear com o novato em 90% das vezes. Aí eu já acho muito injusto e também mais injusto com eles porque a primeira coisa que a galera faz quando cai no time de novato é quitar e rodar outra partida, procurar outro time. Ah, Wim, isso é mancada. Eu não faço isso. Beleza, cara. Isso é ótimo que você não faça. Mas 99% da galera que já joga há um tempo, quando cai com o novato, faz isso. Não tem o que fazer. E dá pra entender os caras. Hoje, infelizmente, eu não disponho. Eu também faço isso, tá? Eu não vou me ausentar de culpa alguma. Hoje, infelizmente, eu não disponho mais do meu tempo que eu tinha pra jogar igual eu tinha em 2019 e 2020. Eu ficava muito feliz da galera quando me perguntava pô, quantas horas você joga por dia? E eu respondia de 8 a 12 horas. De fim de semana eu não jogo menos de 12 horas, dependendo do dia. Se eu tenho 2 horas hoje pra jogar, é muito, cara. E na boa, mano, eu não vou perder essas minhas 2 horas me frustrando com aleatório e seguir o ritmo dos caras pra terminar partidas com 1, 2 kills que seja, tá ligado? E resumidamente, os novatos que são os mais protegidos acabam desanimando bastante por sempre estarem em desvantagem. Aí a galera que movimenta o Apex quase todos os dias, que marca a presença quase todos os dias, ou até mesmo todos os dias, também tá indo embora porque não aguenta mais ser pisoteado por full stack em todas as partidas e sem poder contar com um time pra ajudar a jogar direitinho. O resultado disso são essas 133 mil pessoas a menos no jogo, né? Sem falar que com este novo formato as filas aumentaram desesperadamente o tempo de espera. E mais uma vez, o que incomoda é o esforço que eles têm pra colocar skins, recolors, livro de receita, heirlooms e colors, e eventos pra vender skins sem arrumar o que eles têm que arrumar e sem falar com o pessoal, sem dar a devida atenção pra comunidade. Na segunda-feira eles fizeram mais um Ask Me Anything no Reddit pra conversar com a galera sobre a narrativa da história e sobre o Revenant Reborn. De novo, eu não entendi o porquê eles fizeram isso duas vezes em menos de três semanas, já teve um outro Ask Me Anything poucos dias atrás e com a mesma pauta de conversa, com a mesma narrativa, e pra surpresa de zero pessoas, os developers que estavam lá presentes, eles não conseguiram conversar com o pessoal. Simplesmente porque a galera que tava lá não tava respeitando a pauta e todo comentário que a galera fazia era pedindo pra reverter o matchmaking. Eu não tava presente nessa data, mas parece que os caras até pararam de responder bem mais cedo, porque o povo não tava focando na narrativa. E eu entendo que foi mancada da galera não respeitar a narrativa e nem a pauta do que o pessoal tava lá, do que os developers estavam lá, mas também eu entendo que foi a única forma que eles viram de falar com alguém da Respawn. O estúdio só conversa com a galera, com a comunidade, sobre os assuntos que eles querem e como eles querem. A prova disso foi de novo fazer este Ask Me Anything no Reddit duas vezes em menos de três semanas. Tipo, o que que faltou vocês responderem das últimas três semanas que tiveram que abrir de novo as perguntas e respostas? Não faz nenhum sentido. Eles tentaram muito mascarar a presença deles, tipo assim, ah, pô, tão aqui conversando com a comunidade. Só que não era o assunto que a comunidade queria falar. A gente não queria falar de narrativa. A gente já falou de narrativa. A gente já falou do Revenant Reborn. A gente já sabia o que aconteceu com o Revenant. Não era o assunto que a gente precisava pra aquele momento. Os developers foram lá pra bater um papo que ninguém queria conversar com eles naquele dia, tá ligado? E por fim, a gente não pode deixar de mencionar a falta de otimização e suporte do jogo pra também a antiga geração de consoles. Os consoles antigos estão sofrendo pra rodar o game a 30 FPS e também nada pro pessoal da Old Generation é dito. A galera não fala com eles. Parece que no Xbox é comum o jogo até ficar travando o console. E daí, eu acho que tu tem que parar de jogar mesmo, cara. Não preciso nem lembrar vocês que eu perdi um console da antiga geração exclusivamente por causa de má otimização e update não capado do Apex Legends. O pessoal de 2021 vai lembrar do inferno que foi pra conseguir um outro console. Eu poderia apontar erros menores e também acertos menores dessa season, mas acredito que o meu sentimento e a experiência pra vocês foram muito bem colocadas e passadas aqui. Eu não digo que fico triste com a situação, pois a indústria é cíclica e essa não é a primeira vez que o Apex se encontra nesse estado, mas eu não descarto a possibilidade do game ir ladeira abaixo. Não tô falando que está, mas ele pode sim ir ladeira abaixo. No entanto, o fundo do poço da experiência, essa é com certeza uma das três piores vezes que nós tivemos e nos encontramos a este fundo do poço em relação à experiência. O Apex tem um fator que ajuda muito ao respawn EAEA. O público do game é muito fiel. Tem gente que joga horas todos os dias, mesmo o game colocando o console da galera no máximo do máximo do esforço. Eu não sei até quando este pessoal vai se manter fiel ao game, mas é nítido que a situação que o Apex se encontra não dá pra aproveitar, não dá pra ficar e também não dá pra gente tirar o mínimo, que é praticamente obrigatório de todo jogo. Você ter o mínimo. O que é o mínimo? A tal da diversão. Hoje o game não é nem um pouco divertido.